JHSF, Excelência em Alta Renda, reconhecida internacionalmente. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Nelfide que entrevista os principais investidores do Brasil. Eu sou o Ralf Manzoni Jr. e o meu convidado de hoje é André Leon, ele é sócio CIO e gestor da Estratégia de Ações da EbiUni Investimentos. Leon, tudo bem? Como vai, Ralf? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos começar pelo começo. Como surgiu a EbiUni Investimentos? A EbiUni Investimentos tem uma história interessante. Em 2010, o Mário Torós e o Rodrigo Azevedo, dois ex-bancos centrais na sequência, o primeiro veio o Rodrigo e depois o Mário, diretores de Política Humanitária, eles se encontraram e decidiram montar uma gestora independente, logicamente na especialidade deles, que era a macroeconomia. Eu acabei ficando sabendo dessa empreitada, acabei conversando com eles alguns meses depois e me juntei a eles no final de 2010. Então, realmente, eu acabei sentando lá na EbiUni logo no início de 2011, na virada para 2011. Então, assim, a gente tem esse período aí, estamos indo para 15 anos de história. hoje, hoje a gente está por volta de 20 bilhões de reais em ativos. A gente tem uma área de macro, de fundos macro, a nossa área de ações e uma área de crédito estruturadas dentro da empresa. Então, basicamente é isso. A gente já passou por poucas e boas. Então, ciclos de mercado, crise da Dilma, Estados Unidos e tudo mais e, assim, é muito interessante. Não falta emoção para ter uma gestora aqui no Brasil. Não, não falta. Não falta. Então, são três áreas que vocês investem. Exatamente. Macro, ações e crédito. Exatamente. E você é responsável por toda a estratégia de ações. Exatamente. Exatamente. A gente tem três diferentes, por coincidência também, três diferentes famílias de fundos, estratégias. A gente tem o fundo tradicional de ações, que são os long-onlys, investe só em ações. A gente tem os fundos long and short, que são aqueles fundos que também só investem em ações, mas eles são, o benchmark deles é CDI e a gente tem um no meio do caminho, são os long-buys, que eles também investem em ações, mas pode fazer proteção, eles não estão sempre expostos ao mercado e para aí vai. Então, assim, a gente tem toda a grade de produtos para os interessados. Tá bom. Então, a gente já vai falar em detalhes sobre essas estratégias, mas antes a gente vai dar uma rápida parada para que você possa ouvir uma mensagem do nosso patrocinador. JHSF, líder no segmento de alta renda, atuando internacionalmente com a excelência dos hotéis e restaurantes faz ano, os shoppings mais exclusivos, flagships internacionais, o único aeroporto executivo internacional do Brasil e empreendimentos imobiliários únicos. JHSF, excelência em alta renda, reconhecida internacionalmente. Estamos de volta com o Café com o Investidor. Eu converso com o André León, ele é sócio, CIO e gestor da estratégia de ações da Ibiune Investimentos. E eu vou falar um pouquinho das teses da Ibiune Investimentos. Então, para começar, vocês estão otimistas com a Bolsa Brasileira? Essa é a pergunta de sempre. Sim e não. O que eu quero dizer com isso? A gente olhando para o índice como um todo, compre a Bolsa e não precisa mais olhar o que você está fazendo. A resposta para isso é não. A gente está em um cenário relativamente turbulento aqui no Brasil, então você tem que tomar cuidado. Mas quando a gente olha na Bolsa Brasileira e a gente realmente vai mais a fundo nas teses das empresas, nos valuations das empresas, a gente enxerga ótimas oportunidades de investimento. Então, você tem casos específicos que vale muito a pena investir. Tem uma história boa, empresas saudáveis, sólidas, com track record super extenso. Então, existem oportunidades muito boas de investimento, mas falar que a Bolsa inteira está barata, aquela tradicional, nunca havia a Bolsa tão barata, eu coloco um pouco de cautela nesse comentário. O curioso é que o Ibovespa está sendo treinado a patamares recordes nos últimos anos. Sim, é verdade. A gente não pode esquecer, teoricamente, qualquer índice de ações, ele sobe. A economia vai crescendo, as empresas vão crescendo, então eles estão subindo. Então, sim, é verdade. A gente está, hoje, por volta de 133 mil pontos, perto das máximas. Mas você tem oportunidade de retornos expressivos lá dentro. Então, você tem de ser mais stock picker. Ah, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Esse é o nome do jogo. E o que vocês estão apostando? Olha, de novo, por causa dessa oportunidade que a gente enxerga, a gente vê grandes empresas bem interessantes. Vou dar alguns exemplos. A gente gosta de alguma que a gente está há bastante tempo investido. Petrobras. 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 O que é Petrobras? Exatamente. Na verdade, é uma das maiores empresas do Brasil, se não for a top 5, realmente. Ela, depois da crise que a gente viu lá em meados da década de 10, 2015, 2016, ela passou por um processo de saneamento, tanto financeiro, de governança, que hoje a empresa se tornou uma geradora de caixa relevante. Então, hoje, você enxerga para 2025, por exemplo, a empresa gerando algo como 15% de retorno sobre o ativo dela, sobre o equity dela. Isso é bem interessante. E você vê para 26, 27, isso, na verdade, crescendo por produção. E ela está te retornando isso via dividendo. Então, é um ativo, é uma geração de caixa que tem muito valor. Tem tudo ruído, de vez em quando fica esse ruído ensurdecedor de vão mexer no preço da gasolina, vão interferir no plano de investimentos, não sei o quê. Só que a gente vê, na história recente, nos últimos anos, mesmo durante o governo Bolsonaro, agora no governo Lula, que tem muito esse ruído, essa narrativa, mas que no dia a dia, a empresa está realmente operando de uma maneira relativamente racional. Então, é um ativo interessante nesses preços, nesse valuation, para se investir. Então, esse é um exemplo. Tem alguma forma de mitigar exatamente isso, o risco político, por fato de ser uma empresa de economia mista, mas que tem um controlador que é o governo. Não dá medo de investir em estatal? Medo sempre dá. Mas o que a gente tem que entender é que, na verdade, qualquer investimento que você faça, sempre existe o risco e o retorno. Então, o que a gente tem que entender é se você está sendo remunerado pelo risco que você está correndo. Então, é por isso que vem a discussão do valuation, o nível do preço que você está pagando pelo ativo. Hoje, na nossa visão, é que o ativo Petrobras, listado em Bolsa, remunera bastante bem esse risco que você está correndo. Logicamente que a gente está constantemente monitorando essa dinâmica de realmente o que está acontecendo na governança, as tomadas de decisão de investimento, de precificação, tudo mais. Então, assim, da melhor maneira possível, a gente acompanha isso muito de perto. E aí, a gente, por enquanto, tem essa percepção de que é um bom investimento. E tem sido. Se você olhar os últimos três anos, foi um retorno extraordinário. Então, a gente continua com essa percepção e com essa posição. O que mais que vocês estão apostando? Tem algum setor que vocês gostam mais do que outro? É, a gente, nós somos, diria, agnósticos a setor, tá? Assim, aquela visão de setor A é bom, setor B é ruim. Quando a gente faz a análise das empresas, a gente leva em consideração todas as informações que a gente tem sobre a empresa. E, logicamente, o setor que ela atuou é um deles. É uma dessas informações. Então, assim, não tem um setor que nós gostamos. A gente gosta do ativo. Então, assim, eu posso dar exemplo. A gente tem investimento no setor elétrico. A gente tem em Eletrobras. A gente tem investimento no setor financeiro, bancos. A gente gosta de Bradesco. A gente tem no setor de construção civil. A gente tem posição em Cirela. E, assim, e por aí vai. Então, assim, a gente está sempre procurando um ativo que tenha um valuation, que pague o investimento que está sendo feito naquele setor. Logicamente, a dinâmica do setor impacta essa discussão e essa análise. Me fala um pouco, então, desse investimento no Bradesco. Bradesco. Bradesco é uma história bem interessante, tá? Assim, a gente tem uma visão muito mais construtiva sobre o que aconteceu. Não tem como negar. O banco errou. Fez um erro nos anos recentes. Quando entrou um ciclo de crédito, ele continuou numa velocidade, com um apetite a risco maior do que deveria. É sempre fácil falar como engenheiro de obra feita, né? Depois de acontecido. Errou. Aconteceu. O Itaú errou. Quem se lembra, em 2012, eles tiveram problemas, não sei o quê. E tiveram que fazer um ajuste de rota, uma correção. E fizeram. Começaram a fazer esse ajuste. Então, em final de 2023, eles acabaram trocando o presidente. Entrou o Marcelo Noronha, que entrou com o mandato de fazer alguns ajustes relevantes dentro do banco. E o que a gente está vendo desde então é essas correções acontecendo e começando a surtir efeito. Então, o que a gente espera é que, com o passar do tempo, o retorno do banco vá se normalizando para patamares mais razoáveis. Então, no ano passado, eles não conseguiram remunerar nem o custo de capital deles. E agora é a discussão de eles vão migrar para esse patamar e vão para uma situação mais normal. Logicamente, existe risco. Sempre existe risco de execução. Mas a gente está vendo o banco negociando a 85% do valor patrimonial dele. Enquanto, até como comparação, Itaú, depende do número, que seria o par mais comparável, está por volta de 1 a 0.8, duas vezes. Então, você tem um gap de valuation muito grande. Não que a gente ache que o Itaú é ruim, na verdade, ele é quase que o parâmetro, realmente é o benchmark. Só que tem toda essa distância para fechar esse gap. Então, a gente acha que é um retorno super interessante. Se o banco for para 1.2, 1.3 vezes book, como a gente fala, patrimonial, você está falando de 40, 50, depende do retorno que é possível atingir. E quando vocês entraram? A gente entrou no começo de 2024. Quando justamente teve a mudança em dezembro, saiu o resultado do quarto trimestre no começo do ano. E aí que começaram realmente as mudanças. E a gente participou de todas as conferências. Fomos conversar com o pessoal do Bradesco. Conversamos, inclusive, com o próprio Noronha. E a gente começou a ver que, olha, é diferente o que eles estão fazendo. É realmente alguma coisa profunda. Vale a pena investir. Você citou Cirela também. Por que aposta na Cirela? É o Minha Casa Minha Vida ou não tem nada a ver com isso? Então, a Cirela tem... Bom, a Cirela, a linha de negócios principal é o média alta. É o patamar ali de o média alta renda, que não entram no Minha Casa Minha Vida. Mas mesmo dentro da Cirela, a empresa tem um pedaço do negócio dela que é dedicado ao Minha Casa Minha Vida. Mas não é isso que a gente está vendo. Na verdade, a conta que a gente faz é... A empresa em si, do jeito que ela está executando, mesmo nesse cenário que a percepção que todo mundo tem é se a taxa de juros sobe, para de vender apartamento e tudo cai. Que é o que está acontecendo exatamente aqui no Brasil. Exatamente. Por isso que a gente está vendo como uma boa oportunidade. A empresa está executando tão bem, tem executado nos últimos anos, mesmo durante o ciclo do Banco Central anterior de alta, quando a gente foi parar lá no 13,75, a gente viu a empresa executando trimestre em cima de trimestre extremamente bem. E a gente está vendo que isso continua. Então, o valuation que a gente enxerga da empresa, e a discussão é sempre o valuation, também é super atrativo. Hoje ela está por volta de cinco vezes lucro. É uma coisa que... E isso porque você ainda tem... Ela tem o Minha Casa Minha Vida lá dentro, ela tem participação em Cury, que também vale uma fortuna. Então, assim, quando a gente estirpa esses ativos, você vê o núcleo central dela num valuation super atrativo. De novo, de uma empresa que está executando extremamente bem. Então, gostamos. Você falou uma frase aqui, que a discussão é sempre o valuation. Me dá assim, quais são os critérios para você encontrar essas empresas? Qual é o momento que você fala, agora está na hora de eu investir? Esse é o centro do nosso negócio, né? É a discussão de vale a pena ou não investir. Como a Ibiúna funciona? Como a Ibiúnações funciona? A gente tem uma equipe de pessoas extraordinariamente capazes. Hoje são 11 pessoas trabalhando dedicado para a área de ações. A gente tem cinco sócios sínior que têm grande experiência, cada um no setor de cobertura. Então, quando a gente vai discutir Cirela, tem o João, que é o cara especialista, que ele entende desse setor, está olhando há muito tempo, olha a Cirela, acompanha a Cirela. Então, a gente sabe toda a história. Então, quando a gente vai discutir a tese, quando a gente vai discutir a empresa, é muito mais do que só está barato ou está caro, mas é entender o que está acontecendo. Porque pode ter uma empresa barata, que é uma empresa ruim. Exatamente. E que não vai acontecer nada e vai continuar barata. O desafio é achar a empresa barata e boa. Exatamente. E como você acha essa empresa boa? Então, realmente é a garimpagem. Vai lá, conversa com a empresa, faz a análise, discute, vê o que está acontecendo. De vez em quando a gente não faz nada, continua analisando, continua acompanhando, para realmente chegar e falar, não, agora faz sentido. Então, agora a gente tem a confiança, ou o valuation, o preço chegou no preço certo, que a gente fala, então, agora vamos investir. E isso é com todas. Então, a discussão também, por exemplo, Bradesco, a gente tem o Chab, o Vitor, que também olha bancos há anos. E a gente sabe o que está acontecendo, conhece a história, conhece as pessoas, entende a dinâmica. A gente consegue, a gente acha que a gente consegue ver onde eles erraram, o que eles estão acertando, e é assim que a gente vai fazendo. tem algum setor, você falou que não é, que é agnóstico em setores, e está investindo em Petrobras, Bradesco, que é banco, Cirela, que é a construção, mas tem algum setor que você quer ficar de fora, de qualquer jeito, na Bolsa Brasileira agora? Então, tem setores que a gente não entende, então a gente tem que declarar ignorância. Por exemplo, o setor de companhias aéreas é um setor que a gente não... É uma dinâmica, foge um pouco a nossa compreensão. De vez em quando sobe muito, de repente cai, aí as empresas têm um problema gigantesco. Então, sempre tem alguma empresa em recuperação judicial. Pois é. Então, esse é um que a gente evita. Bom, de vista geral, não. Não tem nenhum setor que a gente absolutamente não queira olhar. A gente é bem cabeça aberta. A gente está olhando oportunidades em todos os cantos que forem possíveis. O Leão, a análise de vocês é sempre fundamentalista? Sempre. E o objetivo é, Brasil, sempre investir na Bolsa Brasileira? Sim. A nossa especialidade são empresas brasileiras. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente pode investir em empresas brasileiras listadas em Nova Iorque. XP, Stone e por aí vai. Mas o nosso foco é empresas brasileiras ou majoritariamente que atuam no Brasil. A gente investe também, ou na verdade a gente usa instrumentos listados pelo mundo como opções de proteção, de hedge. Então, por exemplo, no exemplo de Petrobras, a gente pode vender petróleo, futuro de petróleo. Quando a gente faz a análise fundamentalista, normalmente o que a gente está procurando é o alfa, o retorno excessivo da empresa. Eu não quero ficar tradando petróleo. A gente está agora no meio de um conflito no Oriente Médio. Há uma semana atrás, o petróleo Brent estava a 69 dólares. Hoje está 78. Se você me perguntar o que vai acontecer na semana que vem, eu não tenho a menor ideia. Entendeu? Se vai para 85, vai voltar para 69. Não sei. Então, a gente faz hedge, a gente se protege operando o futuro de petróleo. Então, estou comprado em Petro, a gente vai lá e vende um pouco de petróleo. Então, esse tipo de estrutura, nos produtos que permitem a gente fazer isso, a gente faz. Porque, de novo, o nosso mandato, o nosso objetivo é capturar esse ganho, essa discrepância no valuation do ativo. Mas, por ser uma gestora fundamentalista, vocês ficam muito tempo no ativo? Na verdade, a gente também independe do tempo. Eu comentei assim, infelizmente, quando a gente monta uma posição, quando a gente vai lá e faz o investimento, normalmente, a gente não compra na segunda e na terça-feira bate o nosso target. Então, na verdade, o que a gente faz, a gente fica esperando. Enquanto a tese de investimento é válida, enquanto a gente acha que o que a gente enxergou naquele ativo continua valendo, a gente fica com a posição. De vez em quando, a gente fica trimestres, na verdade, anos, com aquele negócio sempre atualizando, sempre acompanhando, vendo se faz sentido, se vale a pena. quando bate o nosso target ou, acontece também, quando a gente erra a tese ou quando as empresas mentem, que a gente recentemente aprendeu que é muito comum, a gente, na verdade, a gente sai. Então, se o que a gente estava enxergando não é mais válido, a gente sai. Então, assim, o tempo é uma variável que é indiferente. Mas tem alguma empresa que vocês estão carregando por muito tempo? Há várias. Na verdade, Petrobras é uma. A gente comprou no segundo ano do governo Bolsonaro. Então, assim, a gente está carregando mais de quatro anos. Quem mais que está aí há um bom tempo? Há bastante tempo. Várias. Eletrobras, a gente tem, por exemplo, Shoppings, a gente tem Multiplan, tem várias empresas que a gente pode aumentar ou diminuir a posição. Sim, entendi. Mas são posições que a gente carrega há muito tempo. De novo, enquanto tiver esse retorno que a gente enxerga como um atrativo, o ativo fica na carteira. O Leon, nos últimos tempos, na verdade, nos últimos cinco anos, a gente passou por emoções bastante grandes aqui, principalmente na questão da taxa de juros, que impacta bastante o investimento em ações. A gente teve a menor taxa de juros histórica do Brasil, por volta de 2%. Depois, de uma maneira muito rápida, a gente subiu para quase 14%, 14% essa taxa de juros. Como que foi investir em ações nesse período? Foi bastante interessante pelo seguinte, até pela nossa história, tanto Mário, Rodrigo, quanto eu na área de ações, a gente é, vou dizer assim, nós somos pré-2000. Então, a gente viu o Brasil por grandes solavancos com taxas exageradas, EMB, aquela taxa, o risco Brasil, de 2 mil pontos. Então, assim, a gente já passou por muita coisa. Na hora que a gente saiu da pandemia e a gente teve todo aquele boom de inflação, é uma coisa que era mais ou menos conhecida para a gente. Aquele negócio de, não é que a gente previa ou esperava, mas quando começou a acontecer, era um negócio que a gente entendia. Tinha muita gente que nunca tinha visto a inflação daquele jeito. E a consequência disso, de taxa de juros e tudo mais. Então, quando a gente olha para ações, a discussão de taxa de desconto e aquela coisa de ficar todo mundo olhando para múltiplo, não sei o quê, aquela análise mais simplista, para a gente foram bons anos para justamente aplicar essa teoria antiga de realmente olhar o que está acontecendo, como isso impacta no valuation, na estratégia das empresas, que é aquela coisa, você encurta horizonte de investimento, caixa é muito mais importante do que ficar tendo boas ideias. Então, assim, foram anos bem interessantes e que continuam sendo. Acho que é uma das discussões se o cenário dos anos 20 vão ser iguais ou não ao cenário dos anos 10. Anos 10 foram queda constante de taxa de juros e inflação pelo mundo. A gente teve o ápice que foi durante a pandemia e agora parece que a gente mudou para um regime, a gente voltou para o regime natural. Então, essa é uma discussão interessante olhando para frente. Só que a gente está passando agora por um período em que os Estados Unidos começaram a baixar os juros e o Brasil começou a subir os juros. Vai vir investimento dos Estados Unidos ou de investimento de estrangeiro para o Brasil e isso vai ter impacto na Bolsa? Qual que é a nossa opinião? O mundo capitaneado pelos Estados Unidos está começando esse ciclo de relaxamento. depois do boom de inflação corretamente o Brasil foi se não me engano foi o primeiro banco central a puxar a taxa de juros e depois vieram vários outros e todo mundo controlou a inflação. Então, a gente está entrando nessa parte do ciclo de relaxamento. Isso é bom para todos os ativos do mundo por duas razões. Primeiro que você naturalmente se reduz o custo de capital de todo mundo. Se o Fed Fund Rate sai de 5 e vai para 3,5 fica mais barato para todo mundo. Então, isso é positivo para todos os ativos. Tem um outro detalhe que os Estados Unidos nos últimos anos foi um aspirador de capital. Ele sugava capital de todos os lados para investir lá. Também com a taxa de juros que eles estavam praticando? Faz sentido. Então, esse esse processo ele reduz, diminui um pouco. Ele vai continuar com 3, 3,5, vai continuar sendo uma economia pujante, crescendo, mas, digamos, esse poder de captura ele diminui um pouco. Então, isso é positivo para todo mundo, especialmente para emergentes. E isso abre também possibilidade para todos os bancos centrais do mundo também serem um pouco menos agressivos. Então, quem está cortando taxa de juros fora dos Estados Unidos você tem mais possibilidade de cortar mais ou mais rápido e no Brasil tem vários detalhes aqui, mas, teoricamente, o Banco Central brasileiro ele também passa a ter algum grau de liberdade maior para subir menos. Isso vai acontecer, provavelmente vai acontecer, a gente já está vendo, o câmbio pelo diferencial de juros aprecia um pouco, o real se aprecia, a gente vê alguma entrada de capital. Então, se a gente não fizer nenhuma grande besteira aqui local, doméstica, seria um cenário positivo para o Brasil. Você vê a Bolsa brasileira se beneficiando desse cenário? Vai vir até um fluxo maior de capital para cá? Depende da gente. Depende do Brasil. O que depende? Depende do cenário fiscal. A gente tem uma situação fiscal que ela tem que ser controlada, ela tem que ser endereçada. Hoje o Brasil está gastando num ritmo que faz pouco sentido. Uma conta grossa. O Brasil vai, nos próximos anos, aumentar a relação de dívida PIB algo por volta de 3% ao ano. Então, a gente está numa velocidade que não é sustentável. Ou a gente faz um ajuste dessa dinâmica de gastos para a gente começar a entrar num ciclo positivo e aí a gente consegue capturar esse ciclo positivo lá fora ou não vai vir capital nenhum e aqui a coisa vai continuar complexa. Porque o que a gente está vendo é justamente o juro real de médio e longo prazo aqui no Brasil alto, está por volta de R$ 6,5, taxa de juros. Então, a nominal também respondendo a isso e a gente precisa entender como é que vai ser essa dinâmica para frente. Te surpreendeu a Moody's aumentar o rating do Brasil deixando o país apenas um degrau finalmente do grau de investimento? Bastante. Foi completamente inesperado. De tudo que a gente discute internamente na Ibiúna, as discussões que são feitas com economistas de mercado, não faz sentido esse movimento. É uma coisa... Como cenário base, imaginar que o Brasil vai se tornar investment grade daqui um ano, dois anos, não faz sentido. teria que acontecer alguma coisa completamente inesperada. Você sempre pode criar alternativas que levem a isso. Por exemplo, se a China entrar num novo ciclo de commodities como a gente viu lá nos anos 2005 a 2010, isso é positivo para o Brasil? Muito positivo. Qual a possibilidade disso acontecer? Baixíssimo. Se os Estados Unidos cortar a taxa de juros básica deles para 1%, e não porque ele teve um hard landing, porque a economia teve um problema, a economia norte-americana teve um problema, simplesmente porque ele conseguiu, isso é positivo para o Brasil, a possibilidade disso baixa. Então, o cenário base é esse upgrade faz pouco sentido. Vamos ver agora. Leon, a gente está chegando ao final. No final, eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Bora. Então, me diz um investimento do qual você se arrepende. Olha, eu tenho um investimento que eu sempre comento, que na verdade foi uma posição short. Eu estava no Itaú Asset, minha primeira posição, grande posição, e eu tinha um investimento que eu achava que a Sabesp, na época, há muitos anos de ser desestatizada, que eu estava trabalhando com um analista na época e ele me trouxe uma análise que estava extremamente cara, não sei o que, e eu acreditei. E foi um desastre. Eu acho que eu perdi, era uma posição grande, eu perdi uns 50% nessa posição. Então, assim, esse é um investimento que foi uma ótima lição. O que você aprendeu aí dessa lição? Sempre tenha pessoas ao seu redor melhor que você, que entendam mais daquele assunto do que você. Porque, realmente, é assim que você consegue criar um ambiente produtivo e que você vai a fundo no assunto que você está estudando. Sempre tem que ter alguém que sabe mais daquele assunto que você. Aprendi, assim, tatuado na pele. E o contrário, o investimento na qual você se orgulha? Olha, esse é mais recente. Na verdade, é a tese de Petrobras. Porque, assim, não é que a gente viu alguma coisa diferente. Na verdade, assim, Petrobras, de novo, é uma empresa ultra conhecida, ultra coberta por analistas by side, sell side. E ela estava aí para todo mundo ver. Quem quisesse, podia comprar, comprar, quantidade infinita. E ela ficou lá disponível para todo mundo fazer esse investimento. E acho que a IBU no investimento foi uma das poucas casas que fez. Que a gente viu essa oportunidade, a gente acreditou, a gente, assim, teve muita gente discutindo com a gente, falando que era um investimento péssimo, que o presidente A, o presidente B ia mexer na empresa e que ia acontecer tudo errado de novo. e passou dois, três anos, a empresa subiu de uma maneira, assim, extraordinária. Então, assim, realmente é um investimento que eu me orgulho. E um livro de cabeceira? Tem vários livros que são interessantes, mas um que eu li há alguns anos foi, assim, transformacional para mim na maneira que eu entendo o mundo. a gente está num mundo muito polarizado, né? Esquerda contra a direita, Bolsonaro, Lula, Trump e quem estiver do outro lado. Então, assim, e aquela coisa, assim, realmente de, parece discussão de time de futebol e religião, né? Assim, aqueles ânimos inflamados, não sei o quê. E eu li um livro em inglês, chama Why Nations Fail, em português, Por que as Nações Fracassam, que, na verdade, você analisa de uma maneira diferente, de um ângulo diferente, qual são as razões que, justamente, alguns países no mundo se desenvolvem e realmente mudam de patamar e a maioria não ficam onde estão, tá? Então, assim, é um livro, são dois professores que fazem uma análise, na verdade, histórica, em diversos lugares, em diversas situações pelo mundo, sobre esses momentos e esses processos de transformação. Eu recomendo para todo mundo. Leon, o hobby que você tem? Eu já mexi muito com fotografia. Hoje em dia é mais difícil, mas eu gosto. Fotografia, máquina fotográfica, máquina fotográfica. Eu não sou tão antigo como os filmes de rolo, mas eu tenho as máquinas digitais, mais máquinas que você troca, baionetas, troca as lentes, então máquinas e fotografia. E, Leon, por fim, todo mundo tem uma frase ou um mantra que leva para a vida. Qual é a sua frase? A minha, eu vou repetir, é cerque-se de pessoas melhores que você. Foi uma dura lição essa pelo livro. Foi. Foi uma dura lição. Leon, muito obrigado aqui por participar do Café com o Investidor, falar um pouquinho das teses e contar um pouco da história da IB1 Investimentos. Ralf, eu que agradeço. Em nome da IB1 Investimentos, prazer. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com André Leon. Ele é sócio, CIO e gestor da estratégia de ações da IB1 Investimentos. Você pode assistir este programa nas páginas do Nelfeed, nelfeed.com.br ou na nossa página no YouTube. Agora, se você prefere ouvir este programa, escolhe o seu tocador preferido de podcasts, tem vários episódios do Café com o Investidor lá, curte e espalhe a palavra. Obrigado e até o próximo episódio. e até o próximo episódio.